Estamos recebendo aqui nos estúdios o vereador Ayrton Araújo, ele que é do Partido dos Trabalhadores, membro da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Campo Grande. E o vereador Ayrton Araújo, ele sempre esteve presente na política, mas antes, militando aí nos bastidores. Em 2012, recebeu a missão do povo de nos representar na Câmara. Vereador Ayrton Araújo, como é que está sendo aí essa experiência de apresentar projetos, indicações e ajudar Campo Grande? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Marcos Farias, bom dia aos ouvintes da FM Capital 95. É uma experiência inédita na minha vida, Marcos Farias, porque, igual você disse, vem dos bastidores, né? E vem dos bastidores mesmo, porque sempre trabalhei na base, junto com o então vereador Cabalmi, hoje deputado do nosso estado, né? Eu venho dali, eu venho do meio do povo, ou vim do povo para o povo. Isso é importante, né? Ouvir a população, saber o que é que necessita. E hoje, você visitando os bairros aqui de Campo Grande, qual a maior reclamação da população, ou o pedido, o que é que você acredita que precisa mudar aqui em Campo Grande, né? Dar uma atenção especial. Marcos, o Campo Grande, essa legislatura nossa, ela veio sofrendo. Você pode ver que Campo Grande começou 2012, 2013, quando começou a legislatura nossa, ela, dali pra cá, sofreu muito, um ano e dois meses com o Bernal no comando do executivo, e depois, um ano e cinco meses com o Gilmar Olarte. Eu faço visita e trabalho na base. Eu ainda, eu não saí da minha origem. Eu venho de um trabalho, de uma escola que, junto com o deputado Cabalmi, eu sempre trabalhei lá na base, visitando as famílias, vendo a dificuldade que tem as pessoas que precisam do mandato, do mandato popular, que precisa de um representante na casa. E eu cheguei lá com 3.008 votos, né? Certo. Cheguei lá e... Tô tentando cumprir com o compromisso que eu fiz com o povo, que é trabalhar a favor dos menos favorecidos, das pessoas que realmente precisam do poder público. e não tem perna pra chegar, não tem braço pra alcançar o poder público. Eu acho que o poder público, ele tem que olhar realmente para a sociedade, para poder atender o anseio das pessoas que mais precisam, Marco. Que tem, Marcos, a dificuldade das pessoas no transporte coletivo, na saúde, na educação, com a falta de segurança, eu acredito que nós teríamos que fazer uma política voltada para isso, somente para isso. Agora, vereador Ayrton Araújo, às vezes a população, não é? Ela tem que o vereador, de repente, pode chegar com uma patroa, e resolver o problema do bairro, para o cascalhamento, arrumar um buraco ali. E não é bem assim, não é? Ele precisa do executivo, é o executivo que executa, não é? E o vereador está ali para fazer esse pedido. E às vezes, pela demora no atendimento também, vocês são muito cobrados, não é? Não. É igual eu disse, nós estamos na ponta, na base, né? Eu, nesses três anos que está fechando, eu apresentei na Câmara 1.896 indicações de melhoria para as sete regiões de Campo Grande. Certo. Entendeu? Então, eu obtive muito pouca resposta do executivo. Muito pouco. Então, quer mostrar que foi uma legislatura complicada para os vereadores, para trabalhar. A Câmara Municipal, ela fez a parte dela quanto legislador, quanto fiscalizador. Ela fez a parte dela. E eu me encruo nesse meio que eu também trabalhei para isso, para ajudar a população. E eu trabalho bastante, é intenso o trabalho que a gente faz nas sessões, no atendimento na Câmara Municipal, nas quintas e nas terças-feiras, a comunidade, lá na base, lá no bairro, lá no Alves Pereira, naquela região que eu moro, do Rostinóis, Perdiz, ali. Toda sexta-feira pela manhã, eu faço atendimento no escritório político que nós temos aberto lá. Eu, o deputado Cabalmi e o vereador Ayrton Araújo. Então, ali você vê a dificuldade das pessoas que nos procuram, a fragilidade das pessoas, a falta do poder público ter responsabilidade com a coisa pública para poder atender. Dá qualidade de vida para o cidadão. O cidadão tem que ter qualidade de vida. Os impostos que eles pagam é para poder melhorar a qualidade de vida nossa. Não só do cidadão, a nossa também. Eu moro lá, onde eu moro, no Jardim das Perdiz, Marcos Farias. Não tem asfalto na rua da minha casa. Certo. Entendeu? Chegou até ali, parou. É uma batalha que eu venho com três anos tentando resolver aquela, ajudar naquela região. Mas o Executivo, nada tem feito ainda para isso. O Campo Grande se encontra parada, sofrida com essa legislatura que está acontecendo agora. Bem, a população agora, nossos ouvintes conheciam um pouquinho mais da história do vereador Ayrton Araújo. Vamos falar do retorno do prefeito Alcides Bernal. O senhor esteve na primeira parte do mandato do prefeito Alcides Bernal, junto com ele. Aí depois, quando assumiu o vice, o senhor esteve na oposição. E hoje, o Partido dos Trabalhadores está na base do prefeito Alcides Bernal? É, igual você disse, no primeiro momento, nós estivemos na situação com Bernal, né? E se mantivemos na oposição ao Jumar Olândia. E hoje nós estamos aqui na Independência. Nós estamos na Independência para poder trabalhar. Nós temos responsabilidade com as coisas que são boas para o Campo Grande. Certo. Hoje o PT não está dentro do governo do Bernal. Hoje não faz parte, não tem secretaria, não está no processo. Então nós vamos estar na Câmara Municipal na Independência. Se acontecer de o PT vir para a administração Bernal, com certeza nós vamos estar ali, no mesmo posicionamento que nós temos hoje, nessa Independência, é uma posição que nos dá liberdade de trabalhar a favor ou contra projetos que não é bom para o Campo Grande, a favor de projetos que é bom para o Campo Grande. Então nós estamos ali, tranquilo, não vamos atrapalhar o trabalho do prefeito Alcides Bernal. Com certeza nós vamos estar ali fazendo o melhor para a população de Campo Grande. Vereador Ayrton Raul, o senhor faz parte da Comissão de Ética, não é? E aconteceu aí ontem a primeira reunião. O que foi deliberado nessa reunião e o que a população pode esperar do trabalho da Comissão de Ética? Onde nós recebemos o CD, com todo o alto, aonde a Comissão vai estar já estudando, já estamos estudando, para poder de que forma vai ser conduzido o trabalho, junto com o apoio jurídico de cada parlamentar, com o apoio jurídico da casa, para poder estar nos orientando. Mas nós vamos tirar o presidente João Rocha, ele está tentando, ele está vendo qual a forma que nós vamos caminhar com esse processo, que é uma coisa muito, é muito grande, Marcos Reis. Hoje tem 650 páginas que recebemos do MPE, e é onde cada um de nós vamos ter a nossa parcela de contribuição com esse processo, de estar fazendo as oitivas com os nomes envolvidos. Eu acredito que ali nós vamos estar com caça às bruxas, nós vamos estar esclarecendo para a sociedade o que aconteceu de fato, nós estamos para isso. E o que é importante não é porque a população cobra muito com relação a esses esclarecimentos. O vereador Ayrton Araújo, o senhor sempre foi muito sincero, não é? E o PT, ele apareceu no país como o salvador da pátria. Hoje o Partido dos Trabalhadores, não é? Tem aí como presidente da República Dilma Rousseff, que infelizmente o Partido dos Trabalhadores com o envolvimento, não é? CPI da Petrobras, problemas na Petrobras. Hoje, quando sai às ruas e fala, ah, eu sou do Partido dos Trabalhadores, a cobrança é maior? Hoje nós temos uma responsabilidade muito grande de estar defendendo o nosso Partido dos Trabalhadores. Eu defendo o Marcos Farias com muita tranquilidade, porque vereador de primeiro mandato, em todas as matérias que saem na mídia, é vereador de primeiro mandato, né? Eu tenho responsabilidade com a sociedade. Eu acredito que hoje, com o escândalo que está no país e que o PT está na frente, o PT que está no comando, ele é a vidraça. Pode até ter outros partidos envolvidos, mas vai estar batendo em cima de quem? Em cima do PT, em cima da nossa presidente Dilma Rousseff. E nós temos dificuldade, sim, na hora que sai. Tem pessoas que perguntam se vai sair do partido, tem que sair do partido, vai continuar. Eu, sinceramente, eu, sinceramente, se eu fosse para sair do partido dos trabalhadores, eu saio da política. Eu vou para casa cuidar dos netos, cuidar da família, cuidar do que eu sempre fiz, né? Na minha vida simples de ser e continuar trabalhando. Porque com 54 anos eu tenho que fazer o quê? Continuar trabalhando. Se eu construir alguma coisa para o meu futuro, dentro do meu trabalho, dentro do que, não é muita coisa que tenho, mas eu tenho que um nome a zelar. E eu não vou sair aí da política arrebentado ou sujo. Eu não vou esperar para isso. Você é, entendeu? Então eu tenho que defender o Partido dos Trabalhadores, defendo e não saio do PT. Continuo do PT. Pode me cobrar duro, quem quiser, porque o Partido dos Trabalhadores foi quem me projetou na política. E posso sair dentro do Partido dos Trabalhadores também, se for o caso, ano que vem. Agora, vereador Ayrton Araújo, o senhor falou que só sai do Partido para ir para casa. O senhor está falando que pode sair do Partido dos Trabalhadores ano que vem. Já está pensando em deixar... Ah, já está falando. Já está pensando em deixar a política. Não, 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 não sei nenhum. Está certo. Agora, vereador Ayrton Araújo, claro que quando o problema está no país, e a gente vê o problema hoje, a presidente querendo diminuir ministérios para tentar resolver uma situação financeira do nosso país. Hoje, isso afeta Mato Grosso do Sul, afeta o nosso estado e, claro, afeta também o município, porque com pouca verba fica mais difícil administrar. E não é só a Campo Grande, são os 77 municípios do nosso estado passando por dificuldades e, claro, os outros também do país. Será que nós conseguimos melhorar esse país ainda neste ano de 2015? Ou o senhor acredita que nós teremos ainda muita dificuldade pela frente? Eu ainda acredito que, a partir do momento que o governo tomar as decisões de enxugar o gasto público, a coisa pública, e levar a coisa a sério, sem tutbear no que está fazendo, eu acredito que nós podemos ainda melhorar nesse governo Dilma ainda. Eu acredito que o PT pode recuperar a credibilidade que perdeu perante a sociedade. PT, eu falo PT porque é o PT que está na frente, é o PT que está no comando. Mas eu acredito que tem que olhar onde precisa enxugar, onde precisa fechar a torneira. E o governo precisa tomar essas providências. Ele precisa fechar os gastos públicos, da coisa pública, para poder ter controle da situação, ter o país na mão. Então, eu acredito que melhore ainda o nosso comando a nível nacional. Bem, eu acho que é o que a população espera, não é? Porque, independente de quem está, lá nós precisamos é torcer para um país melhor. E esse país é o Brasil e essa é a nossa torcida. E, claro, aí também pelo estado de Mato Grosso do Sul e por nossa capital, Campo Grande. Quero agradecer a sua participação aqui, os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais do trabalho do vereador Ayrton Araújo, do Partido dos Trabalhadores. E, claro, que continue trabalhando por Campo Grande para que essa nossa capital se torne uma das melhores do nosso país. Eu agradeço, Marcos Faria, o convite ao Ratier. Agradeço a Campo Grande por ter me confiado um mandato de vereador para a capital, uma pessoa que vem de família simples. É uma vitória muito grande na minha vida ser vereador em Campo Grande. E, com certeza, eu vou estar trabalhando por Campo Grande. Vou estar trabalhando pelo interesse da sociedade e não pelo meu interesse particular. E, com certeza, eu vou estar trabalhando por aqui.